A nova portaria 18045 de 2023 trouxe grandes mudanças, uma dela ninguém vai gostar. Nessa portaria agora tem a possibilidade de você, o vigilante, perder o seu certificado imediatamente. É isso mesmo, e eu vou mostrar para você nesse vídeo. Cuidado, fique ligado, fique atento para você não ser pego de surpresa. Vigilante precisa estar bem informado. Quer saber mais? Então, vem comigo! Salve, salve! Seja muito bem-vindo. Eu sou Edirland Soares e você está no canal Vigilante QAP. E é isso aí, meus amigos. A nova portaria 18045 trouxe várias mudanças. E uma delas tem a possibilidade do vigilante perder o seu certificado imediatamente. E é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo aqui. Antes de mais nada, quero pedir a você, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora, já olha aqui se você é inscrito no nosso canal, clique no sininho para você não perder nenhuma notificação, tá? Já dá o seu like aí, porque isso aí ajuda bastante. Quero convidar você também a você participar do nosso Instagram, arroba Vigilante QAP Oficial. Lá a gente trabalha de outra forma, né? Tem vários materiais interessantes para você, você vai gostar, vale muito a pena. Então é só você entrar nesse endereço aqui, o arroba Vigilante QAP Oficial, lá no Instagram. Também te convido a você me seguir no meu Instagram pessoal, arroba Edirland Silva. Vai ser um prazer ter você como meu amigo, me seguindo lá no meu Instagram pessoal, onde eu posto não só coisas da área de segurança privada, coisas da minha vida pessoal, e também dicas de empreendedorismo. Bem, sem mais delongas, vamos mostrar para você como que o Vigilante pode perder o seu certificado de forma imediata nessa nova portaria. Confia. Portaria 18045 2023, K2023, veio com novidades, grandes novidades na área de segurança privada. Eu confesso para você que a 18045 me pegou de surpresa, eu não estava esperando, nem sabia de nada, mas chegou. Enfim, os senhores analisaram, eu também analisei algumas coisas, algumas mudanças. E aí, Giovanni, mudanças boas, pontos positivos e negativos, o que você colheu aí da nova portaria? Bom, o que eu colhi de importante é o seguinte, aqui são dois aspectos, duas perspectivas, que a gente tem que, uma é positiva e a outra eu acho que é negativa. A primeira delas é o seguinte, ele traz ali, coloca o Vigilante no status com uma responsabilidade maior, e no meu entendimento, essa exigência ali, por exemplo, tem um artigo 159 que diz que o Vigilante tem que agir, é dever do Vigilante agir com probidade, denodo, isso aí já estava previsto e até, inclusive, alguns trechos na portaria 3233. Mas o que não estava previsto lá, na portaria 3233, é que esse mau profissional que não observa esses deveres, ele poderia ser cassado. Por exemplo, um cara que tem falta de iniciativa no seu ambiente de trabalho, esse cara pode ser cassado hoje, se ele não tiver, inclusive, se ele não agir com denodo, que é coragem, iniciativa própria. Alô, Muxiba! Na hora do Muxiba, fica esperto aí. Se o cara, por exemplo, não for uma pessoa que agir com urbanidade, respeito, ética profissional, com cordialidade, se ele não agir com probidade, com honestidade, se ele não tiver essas características, que são características que deveriam ter, isso aí é básico para um profissional de segurança. Inclusive, os agentes públicos, os policiais, por exemplo, eles respeitam alguns princípios que regem a administração pública. Dentro deles, a gente pode falar da questão do princípio da moralidade, a gente pode equiparar o princípio com a probidade que o Vigilante deve ter. Então, algumas responsabilidades do Vigilante me chamou a atenção nessa nova portaria. Agora, a fragilidade é que a Polícia Federal pode imediatamente caçar o Vigilante dentro dessas condições, se ele não observar esses deveres, de forma cautelar. Ela pode simplesmente apresentar, entrar com o processo administrativo, e ela pode caçar imediatamente, antes da apuração dos fatos, de forma provisória, obviamente. Mas o que acontece? Um policial, um agente de segurança pública, se ele for afastado da função, ele continua recebendo salário. Se o Vigilante tiver imediatamente a cassação do seu registro, ele não tem condições de se defender, porque ele vai perder o emprego. Como ele vai fazer uma defesa? Depois que o cara foi para a rua, foi demitido, não adianta querer reparar esse prejuízo. Quem é que vai reparar esse dano para o Vigilante? Então, acho que essa fragilidade que a portaria trouxe, ao mesmo tempo que traz responsabilidade, e eu acredito que possa trazer até um perfil mais refinado de profissional nessa questão, ela também torna frágil a condição do Vigilante, porque ele precisa ali ter um direito de se defender. Eu acredito que essa portaria é inconstitucional nesse ponto, inclusive o nosso jurídico, falamos com o doutor Alain, ele vai tentar tomar as medidas cabíveis, para inclusive tentar com uma ação direta de inconstitucionalidade ou de algum outro mecanismo jurídico para tentar esse trecho especificamente da cassação imediata do Vigilante ser revisto. Um outro ponto importante que eu gostaria de destacar é o artigo 186, que vai dizer o seguinte, ele vai ficar mais definido quais são as funções dos Vigilantes. Dentre elas está aqui, previsto no artigo 186, e diz que as funções dos Vigilantes são, englobam as funções de segurança privada, abordar ou realizar a contenção de pessoas com ou sem uso de força. Realizar a revista privada, isso não tinha previsão em nada do que nós temos hoje na regulamentação da segurança privada, até a publicação dessa portaria 18045. E aqui está um ponto importantíssimo, pessoal, que muita gente acha que o Vigilante tem que estar ali e simplesmente ficar inerte e não fazer, não tomar iniciativa e não fazer nada referente a uma tomada de decisão referente a um crime, que ele diz no artigo 186, parágrafo 1º e o inciso 4º, intervir diante de hipóteses de crime em caráter preventivo ou repressivo. Então, nesse quesito, fica claro para nós que a portaria deixa mais em evidência, porque pode perceber, muitas vezes o próprio Vigilante não sabe qual é a função dele, o cliente não sabe para que o Vigilante está ali, não sabe quais são as hipóteses em que o Vigilante pode atuar. E nós temos já uma normativa no próprio Código de Processo Penal, no artigo 301, falando que qualquer do povo pode prender aquele que se encontrar em flagrante delito. Então, o próprio Código Civil e o próprio Código Penal já seriam suficientes, mas parece que nós precisamos de algo mais claro que fique mais em evidência. E as funções do Vigilante aqui é agir em caráter, diante de uma hipótese de crime, em caráter não só preventivo, estando ali para não acontecer e tomando as medidas para não acontecer, mas naquela medida mais enérgica numa decisão do Vigilante de atuar diretamente para interromper ou para combater o crime quando ele estiver acontecendo naquele momento de flagrante delito. Então, isso, para mim, traz uma certa valorização para o profissional, porque fica mais definido, apesar de ser uma norma infralegal, numa mera portaria, mas isso pode abrir precedentes, até inclusive para novas legislações ou leis que poderão ser criadas baseadas nessa normativa da Polícia Federal, que eu acho que é positivo nesse sentido. Rapaz, depois que você falou sobre isso aí, eu vislumbro lá na frente o risco de uma perseguição da empresa. se a empresa perceber que aquele cara ali quer se livrar dele, ela vai lá, faz uma denúncia, para ela é fácil, ela tem um corpo jurídico ali, prepara, já deixa tudo no Ctrl-C, Ctrl-V, e pode, não sei, abre-se essa possibilidade. Fica frágil a condição do Vigilante. Isso eu não tenho dúvida, já pensei nessa possibilidade também, essa perseguição, não quer o cara, ela mesma apresenta os elementos ali que ela acha que é plausível para entrar com o procedimento, o delegado, na hora, caça imediatamente, depois vamos ver o que dá. Então, cara, isso é um absurdo. Inclusive, eu estive conversando aqui com o chefe da nossa Adelesp, que o cara me pareceu, inclusive, pareceu não, tem fatos, inclusive, ocorridos na minha empresa, onde ele é minucioso, ele é um cara muito humano, ele pega os detalhes para apurar fatos, que inclusive ele disse que ele pegou desde casos de vigilantes envolvidos com PCC, não o caso da minha empresa, mas, por exemplo, pessoas que se envolveram ali numa situação onde a mulher vai incomodar lá, dizendo que o cara agrediu ela, Maria da Penha, por exemplo. E a mulher continua, o processo continua, porque é uma ação incondicionada, e aí o cara já está com a esposa novamente, já tem filhos e, às vezes, o cara está sofrendo ali algum tipo de retaliação, ou até por parte da empresa, ou da própria parente, ou alguém da vítima, da suposta vítima, e aí, se o delegado não é interessado, ele caça primeiro e depois vamos ver o que dá. Então, o vigilante pode ficar numa condição muito fragilizada nessa situação aí da cassação do registro. Com certeza. Show de bola. Ulisses. Aí, eu queria falar, nesse ponto, que eu fiquei muito incomodado também, porque isso aí é muito fácil para a empresa, né? Poxa, a empresa pode mandar um supervisor com um celular filmando, com uma câmera no peito ali, o cara vai lá e fala que vai punir o vigilante, porque ele está com a bota suja. Olha, você está com a bota suja, a barba está meio para o fazer aí, pega o cara num dia estressado, o cara manda um vai cagar para o supervisor ali. Cara, agiu sem urbanidade, sem denodo, desrespeitou a hierarquia, bim, 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 bim. Só tem filmagem, tem o relato dos supervisores, eles estão testemunhando. Acabou para o vigilante, cara. Acabou para o cara. Então, é uma loucura ali. Hoje, na CLT, existe uma gradatividade. Você adverte verbalmente, você adverte por escrito, suspensão de um dia. Um histórico, né? Um histórico. Um histórico. brigou com a mulher ou vai fazer qualquer outro tipo de besteira. Às vezes, um cliente num shopping, num banco, fala uma besteira e o cara retruca. Aí tem a filmagem lá, a empresa já queria aproveitar para descartar aquele cara e vai lá e descarta. E não vai só mandar ele embora, né? Vai ser o direito do cara trabalhar até em outro lugar. Então, é bem arriscado. Isso é muito complicado. Agora, se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada, preste muita atenção. Toda empresa de segurança precisa de bons líderes. Toda empresa precisa de um vigilante líder, de um supervisor, um inspetor, alguém, um profissional com especialização em liderança. E pensando nisso, para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas, eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção super especial onde eu vou te dar R$200,00 de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. É isso mesmo. Curso Liderança e Técnicas Operacionais com certificado e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus. É só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade. É a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas. Porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder, um chefe de equipe, liderar uma equipe de segurança. Então, não perca essa oportunidade. O link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo. Outra grande novidade aqui no nosso canal é que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços. Aqui embaixo tem o link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele falar que você é inscrito aqui no nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário e também quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP, lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui e ter sua empresa ali como empresa parceira podendo dar desconto aí para a área de segurança privada. É isso aí. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like. Se inscreva aqui no nosso canal. Pega o link desse vídeo. Compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você deixa um forte abraço. Fui! Até a próxima!